8 sinais de que suas artérias estão entupidas e como resolver o problema com esse remédio caseiro. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Antes que seja tarde demais e que você venha a desenvolver uma doença cardiovascular, como a aterosclerose ou um infarto agudo do miocárdio, o seu corpo te dá alguns sinais que podem indicar que o seu colesterol está alto e que suas artérias estão entupidas. No vídeo de hoje, iremos te contar 8 sinais que podem indicar que suas veias estão entupidas. E no final do vídeo, ainda preparamos uma receita que vai te ajudar com esse problema. A má circulação do sangue é um problema que deve ser tratado o mais rápido possível. O primeiro passo é procurar um médico e fazer os exames adequados. A causa pode variar, desde pressão arterial baixa até problemas cardíacos. Pessoas diabéticas também têm grande risco de sofrer esse mal. E alguns maus hábitos também dificultam o fluxo sanguíneo, como fumo, comer depressa em grande quantidade e a obesidade. Talvez você ainda não tenha pensado sobre isso, mas todos os órgãos do corpo precisam que o sangue passe livremente. Caso contrário, os nutrientes vitais não serão distribuídos como deveriam, causando danos ao organismo. Os sintomas mais comuns que indicam que suas artérias estão entupidas são dor nas pernas e calafrios, inchaço nas pernas, perda de cabelo e unhas quebradiças, pele azulada ou brilhosa, mãos e pés frios, cansaço, disfunção erétil e dormência nos braços ou pernas. Tenha em mente que muitas vezes os sintomas citados não são muito perceptíveis, Então, não deixe de consultar o seu médico periodicamente. Depois de descobrir tudo isso sobre o colesterol alto, é difícil não ficar preocupado, não é verdade? No entanto, não se preocupe, pois é possível controlar esse problema e até eliminá-lo com os cuidados certos no seu dia a dia. A nossa dica para prevenir e tratar essa condição é que você faça atividade física. Movimentar-se é muito importante para o corpo. Invista também numa dieta saudável e fique longe do fumo e do álcool. Agora, anote essa receita incrível para te ajudar a limpar as suas artérias. Misture duas xícaras de vinagre de maçã com um dente de alho bem amassado, até que esteja o mais homogêneo possível. Beba essa mistura pela manhã em jejum e junto com um copo de água. Repita o processo durante uma semana. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Fica com Deus e até o próximo vídeo!